Olá meninas, tudo bem? Oi, tudo bem? Então... Hoje a gente vai responder a tag, eu tô aqui com a minha mãe Como é que você não? Deixa... É engraçado! Oi meus amores! Não, foi meus amores? 1, 2, 3 e... Oi meus amores! Parece a mesma voz Sejam muito, muito, muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal! Hoje eu tô aqui com a minha mãe A... A... Seu nome? Cristiane Martins Cristiane Martins Hoje ela vai fazer um vídeo comigo, gente A gente vai refazer um vídeo De 10 anos atrás Eu já tive um canal no Youtube há 10 anos atrás E assim, uma curiosidade que eu já vou contar pra vocês Naquele vídeo a gente tá com o nosso cachorrinho no colo, o Pituxo Infelizmente ele faleceu uns anos depois daquele vídeo Só que nós temos aqui dois Dois filhos dele Essa é a Bela A Bela A filha dele E esse é o Thor Que é o filho dos dois Antes dele morrer ele engravidou a própria filha Olha que... Mas cachorro não existe isso, né? É... Então ó... Essa é a Bela filha dele E esse aqui... A Bela... É o Thorzinho filho dos dois Olha... Ai meu... Ai meu... Oi meu... Ela só sabe onde? Ela só sabe onde? É... Só onde? É... Foi um presente gente Porque depois que ele morreu a gente descobriu que ela tava gravada É... Depois que ele morreu dois meses depois nasceu... Nasceu o Thor É... Que a gente respondeu 10 anos atrás E eu quero ver se as respostas dela Vão bater com o vídeo passado Ela não assistiu o vídeo Faz tão bom que ela assistiu Eu vou mostrar pra ela depois dela gravar esse vídeo Mas eu tô aqui com as perguntas Vamos lá Acho que só uma que eu não peguei Porque eu acho que não era interessante Mas eu peguei aqui São nove perguntas e vamos ver o que ela vai responder Vamos lá Vamos começar Como eu era quando criança? Era... Chorona E não dormia Como eu era quando criança? Ela era uma menina quieta, calada Não era muito de bagunça Muito sozinha, né? Não tinha irmãos Então... Brincava sozinha Assistia vídeos sozinha Eu lembro que na época da infância Ela gostava muito do... 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 Do DVD da... Da Xuxa, né? Xuxa só pra baixinhas Uhum E... TV Globinha Essas coisas que nem existe mais Mas era uma criança quieta Uma criança calma Ficava quieta assistindo televisão Então... Não me dava muito trabalho não Apesar de ser muito chorona Você falou isso no outro Muito chorona Muito chorona, né? Muito chorona Até hoje eu chorona Eu tô chor... Chorosa, chorosa não Eu tô molhada E que vai dar uma chorona No outro vídeo que a gente gravou O que você acha dos meus vídeos? São bons Bem criativos Trabalhados Eu gosto muito dos vídeos dela Vem ver Vem ver Vem sim Segunda pergunta Vamos lá O que você acha dos meus vídeos? Os recentes agora? É, os de agora Porque... Antes eu tinha só uns três, gente Do outro canal Ah, eu gosto muito dos vídeos dela Acho o conteúdo muito legal Muito explicativo Sabe? Ela explica bem Cada dia ela tá melhorando mais, né? Se a gente voltar no primeiro E ver como ela tá agora Ela tá mais à vontade Então acho que ela tem mesmo Eu tenho certeza Nem acho Tenho certeza que ela tem mesmo O jeito Esse jeito de conversar E ela tá se preparando muito pra isso Ela se preparou Ela viu muitos vídeos desde a infância Pra se preparar Pra chegar no canal dela E eu gosto muito Gosto Eu só falei pra ela Que eu quero que ela faz mais coisas externas Né? Eu sugeri pra ela mais coisas externas Lá em Amsterdã E ela disse pra mim Que vai fazer mais coisas externas Pra gente ver como é que é a cidade Acompanhar os pontos turísticos Seria muito interessante Aí ela disse que vai fazer Então você gosta? Gosto Adoro Fala uma coisa engraçada Que eu fiz quando eu era mais jovem Né? Ela escondeu dentro do armário de panela Um dia ela sumiu e tava dentro do tanquinho De lavar roupa Terceira pergunta Conte algo engraçado Não é perguntão Conte algo engraçado que eu fiz quando criança Ah, eu acho que não vamos esquecer, né? A gente tava falando disso até esses dias atrás Foi um dia que ela escondeu dentro do tanquinho De lavar roupa, né? Ela escondeu dentro desse tanquinho E eu saí procurando ela na casa E gritando E ela não respondia Colocou meu roupa pra me procurar É, meu pai ainda tava vivo E se ela tinha uns 7 a 8 anos A gente saiu gritando Procurando Eu olhei debaixo do carro Olhei dentro do carro Olhei pra todo lugar Debaixo das camas E ela rindo Dentro da máquina de lavar Aí quando eu ouvia a risadinha dela Era um tanquinho Era um tanquinho Eu ouvia a risadinha dela Olha que eu abri o tanquinho Ela tava lá dentro Gente Gente, eu apanhei, meu Eu apanhei Eu tava tão nervosa Tão nervosa Que eu peguei ela Foi pelos cabelos Puxei Ela achou que eu tinha sido abduzida Por essas terrestres Então foi a história mais engraçada Foi, foi E teve outra vez também que ela fugiu da escola Foi pra cada amiguinha Mas... Essa não foi engraçada não, né? É, essa foi mais preocupante Mas... Ela gostava de esconder embaixo das coisas Esconder, fugir Essas coisas de criança Drama, gente Eu sempre fui dramática Sempre Igual minha mãe Não, eu não sou Você é, mãe Para, para É assim Diga o hábito estranho, meu Pensa O hábito estranho Dormir encolhida Hábito estranho, mãe Ficar o tempo todo na internet Comer em cima do teclado Ah, não 4 Diga o hábito estranho, meu Hábito estranho? Ah, eu acho que o que está mais estranho hoje, né? Não sei, 10 anos atrás É a alimentação dela Que às vezes ela Ela exagera em umas coisas, sabe? De alimentação De não comer isso, não como aquilo, não como aquilo Enjoada demais pra comer Sabe? Tudo que eu faço aqui Ela... Ah, não gosto Ah, não quero Ah, isso... Sabe? E aí Ela... Ela... Era melhor pra comer antigamente Ela tá meio ruim pra comer Não, ruim pra comer Porque eu tô comendo mais saudável E... Aí eu fico brigando com ela e com o Carlos Porque eles ficam comendo só besteira É... É... Ela não deixa eu tomar coca Quando a gente sai, eu não deixa ela pedir coca, gente Só limoneta H2O, limoneta É bom quando eu for Você vai tomar H2O, lembrar de mim É... E assim... Mas é um hábito saudável Que ela tá fazendo É... Não é um hábito que não é saudável Mas pra mim, assim... Eu... Eu tenho falta de alguns... Alguns alimentos que ela não gosta Então quando ela chegou aqui mesmo Ela teve que fazer uma compra Pra ela poder comer aqui em casa Porque não tinha nada a saudar Claro... Nada... Então aí vocês tem que aprender comigo É... E ela tá me incentivando a mudar minha alimentação Viu, seguidores? Eu vou tentar agora mudar minha alimentação Ela... Ela tá me orientando Fazer exercício físico Isso... Pra ver se a gente consegue mudar O meu hábito pro hábito dela Isso... O hábito dela estranho Parar de ser estranho É... Se vocês tivessem que mudar meu nome Qual seria? Hum... Eu gosto de Bruna... É... Maria Clara... Ana Júlia... Oh... Ana Júlia... É... Cada música... Se você tivesse que mudar meu nome Qual seria? Quero ver se você vai falar os mesmos nomes Que você falou no outro vídeo É... Ela... Não... Se ela não chamasse Letícia e Stefano Ela ia chamar Bruna e Daniele Bruna e Daniele Eu fiquei dura nos dois Bruna, Daniele ou Letícia e Stefano Porque eu queria com todos Daniela ia ser com como? Com... 2L e 1Y Nossa gente... Porque meu Stefano é... S-T-E-P-H-A-N-N-Y É... Eu sofro bullying Ela custava escrever na infância Ela é alfabeto inteiro É alfabeto inteiro Olha aqui gente... P-H-A-N-N-Y Ninguém fala... Gente... Ninguém fala esse nome certo É Stefani... Stefani... Nossa... Deus que menino... Aí ela ia chamar Bruna e Daniele Bateu? Bateu Bruna Você falou Bruna ou... Ai não lembro... Eu sei que você falou Bruna É... É... Quando nós saímos... Para comer o que eu sempre peço? Pizza, sandwich... Subway... Coca... Pastel de franca... Tupirinho... Tá mano... Me humilha não... Ela é só uma... Quando nós saímos... O que eu sempre peço? Coisas naturais... Não... Nem tanto... É... Se bem que a gente foi na pizzaria... Eu acho que foi a vez que eu vi ela mais comer... Na vida... Toda... A gente foi no rodízio de pizza... É... Qual que é a pergunta mesmo? Quando a gente sai o que eu sempre peço? É... Aí assim... Ela é muito criteriosa no cadáver... E ela sempre olha coisas mais... Saudáveis... Saudáveis... Ela não toma refrigerante... Ela pede um suco... Um H2O... Um H2O... Né... Agora como ela tinha feito a cirurgia... Ela não podia com derivados de leite... Então... Mas assim... A nossa primeira saída que ela chegou aqui... Foi no... No... No coco bambu... Então foi... Comendo camarão... É... Que é uma coisa que eu gosto muito... Aí no dia das mãos eu comi camarão de novo... Agora eu tô pensando... Quando ela for embora... Como é que eu vou comer camarão? Vou ter que ir sozinha... Eu vou te mandar o dinheiro mãe... Dos vasos lavados... Dos vasos lavados... Porque camarão aqui... Diga-se de passagem... É caro isso? É muito... Gente... Não tem cabimento... Tudo aqui na cara, né? Na verdade... É... Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse... Arrumar sua casa... Todo dia... Eu arrumar as vezes, tá? Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse... Parar de fazer cirurgia... Puta... Bastante sua resposta... Parar de fazer cirurgia... Bastante sua resposta no outro vídeo... Arrumar sua casa... Arrumar seu quarto... Nossa... O quarto era uma bagunça... Gente... Letícia mudou demais na Holanda... Mudou demais... Mudei, gente... Então hoje eu nem senti de organização... A gente não conseguia entrar no quarto da Letícia... Gente... Eu sou surtada pra limpeza hoje... Agora achei que mãe não tá limpa a casa... Eu falei... Que você... Trocar minha filha na Holanda... Gente... Eu já não consigo viver com bagunça... Mas eu acho que é porque é a prática de ter organização... Porque eu vivia só em um quarto... Ah não... Mas lá o povo... Tem muita gente pouca que vive em um quarto... Mas assim... De enfiar minha vida toda numa mala... E de... Faxina também, né? De estar trabalhando com faxina e ver sujeira... Ver... É... E assim... Na questão que eu falei... Que eu quero aquela parte de fazer cirurgia... A gente já conversou sobre isso... E eu quero que ela foca mesmo... Em dar entrada no apartamento... Em investir numa moradia aqui no Brasil... Que é um investimento de imóveis... É um investimento que você não perde dinheiro... É um investimento que você compra... E só vai aumentando, aumentando... Então meu sonho... Realmente é que ela dê entrada no apartamento... E comece a pagar esse apartamento... Que eu vou ficar muito feliz... O que eu faço que mais te incomoda? Odeio... Ah... Comer em cima do computador também? Hum... E tá... Chega... Oitava... O que eu faço que mais te incomoda? Brigar comigo... Brigar em que sentido? Porque eu vou lá em chacra, brigo com vocês! Sem motivo! Brigar... Brigar... Brigar, sim... Pra mim... De动ar meıyors... Brigada a minha alimentação... Brigar porque eu não tô fazendo as coisas certas... Tem horas, gente Na maioria do tempo ela quer ser minha mãe Eu sou a mãe dela E a gente investe os papéis Quem é mãe sou eu, mas ela tem um cuidado comigo Desde ela pequenininha De proteção, porque ela era A única pessoa da minha vida De pai e mãe Então ela chegava a mandar a namorada Meu ir embora A brigar, a mandar sair de casa Aí às vezes ela tava lá brincando Com as primas, um homem aproximava de mim Ela vinha correndo Disparada Tava bater as pessoas Aquela menininha querendo bater nos olhos Eu já fui atrás de bater Então ela tem esse negócio De proteção muito grande Então às vezes ela sufoca um pouco A gente pressiona um pouco, sufoca Então ela tem que relaxar mais nessa questão A gente tem que trabalhar mais isso Relaxar mais nessa questão De ficar mais relax Mas eu acho que A Letícia tem que levar pra vida dela É o que eu falo muito nos meus pacientes Leveza Ficar mais leve Mais light Mais solta Mais tranquila A sessão de terapia aqui Tá bom Isso é verdade Eu me preocupo muito com ela E fico no pé Não faz isso Não bebe Não faz isso Não aqui Eu vou melhorar Eu me prometo Com você e com o Carlos Sim É, nós dois Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Internet Mãe, não, não sou Internet Não sou não Viciadinha Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Quando ela era pequena Ela queria um iPhone Não sei se essa foi a pergunta Mas uma coisa que ela É, foi a resposta Dez anos atrás Mas o que ela é obcecada É em conseguir as coisas Trabalhar É Dinheiro Dinheiro E conseguir comprar as coisas Ela tem muita satisfação de comprar De presentear Nossa, eu gosto de presentear Uma pessoa que gosta muito De chegar com presente Com a coisa Ela me presenteia muito Né Desde que ela comecei a trabalhar Uma das minhas linguagens É Então ela tem Mas assim Ela não é daquelas que quer o dinheiro Assim Nem tem condição de alguém dar as coisas pra ela Ela vai na luta Ela trabalha Ela conquista Eu falei pra ela Ela é muito melhor Nesse aspecto De controlar o dinheiro De trabalhar De juntar dinheiro Do que eu Que eu sou completamente ruim No lado financeiro É Pessoal desestado Né gente Carros Ela É Então ela é muito disciplinada Em questão de guardar dinheiro De fazer orçamentos E assim Tem muito orgulho Do que ela se tornou Não sei como é que ela é a resposta Dez anos atrás Mas ela Ela evoluiu muito Esses dez anos Né Ela também Passou por muitas coisas Né Dos quatorze Às vinte e quatro Já tá com vinte e quatro anos E assim Eu também evoluí muito Nesses dez anos Amadureci Vivenciei muitas coisas Então É Foram É um espaço de templos Né Que a gente A gente mudou muito A gente melhorou E fisicamente Eu tô cada vez mais jovem E eu Tô maravilhosa É você também Só se você não sai do médico Não sai da Não sai do médico Não sai do médico Corte Eu tô do natural Ai meu Deus do céu É O Mário Queriam Tá pedindo um botox Pra mim É um botox Eu queria Gente Só que na hora dos olhos Um botoxinho A gente vai fazer Quando eu vier A próxima vez Porque dessa vez A prioridade foi outra Foi Outras Sabe o que você respondeu Na última vez Internet Prioridade Internet Não Você falou Da última vez Que eu era obcecada Por internet Celular Celular Você falou da última vez Mas sério É Hoje em dia Não sou maior Gente Hoje em dia Então é isso Gente Acabou E essas foram as perguntas Depois vai ser legal Minha mãe assistir E ver Né Assim As respostas Vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal Hein gente Eu não tenho nem ideia Assim De todas as respostas Que eu Que eu dei Dez anos Igual eu falei É um espaço de tempo Mas tô olhinha Ansiosa Tá vendo As comparações Vocês já viram Aí que eu já coloquei Valeu Até a próxima Clica em gostei Tchau Clica em gostei Gostei Valeu Clica em gostei Tudo que Clica em gostei Favori A imagem Favori Teu vídeo Se inscreva E que mais Falou gente Tchau Até mais E é isso E é isso É isso Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações E até a próxima Até a próxima E aí Você me ama Mãe Doitinho Dá tchau 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 meninos Tchau 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 Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, hoje eu vim responder a... Estou lhe caindo. Oh, não, mãe. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oh, não, não, não. Olá, meninas, tudo bem? Então, estou aqui com a minha mãe. Oi, tudo bem? Então, gente... Não, continuando. Não, apaga tudo e começa de novo. Olá, meninas, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, tudo bem? Meu nome é Cristiana e hoje eu vim responder a tag de mãe e filha. Ai, eu não sei fazer um texto falando de mãe e filha. Então, vamos começar a assinar o que eu vou fazer. Não, Letícia, eu... Ai, eu estou perada. Tá bom. Eu tô perada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.